Seja com você! Hum, para aí! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom lá! Pua! Pua! Pai! Eu consigo me ler. Certo bem hard, cara. Certo, que certo! Não basta dabeiatar com assim, mas a 어떻게 binder para você acaba? Aí há um carro. Assessor satis духовmente por agora. Pai, na hora do mesmo? Pero desde que o tempo eu avie foi liberado até mais profunda, a Delta do mesmo. Ouviens quando fazer uma moto feve? Obrigado. 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 E aí E aí Eu vou te pegar eu vou te pegar Veio Obrigado. Obrigado.